Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José e estou dando continuidade a uma sequência de aulas sobre conjuntos. E neste vídeo eu vou falar sobre as operações envolvendo conjuntos, que é a parte deste assunto mais importante, porque é o que mais cai em problemas envolvendo conjuntos. Então eu espero que vocês entendam, espero que vocês prestem atenção com muito cuidado em todos os exemplos e conceitos mostrados aqui neste vídeo. Tudo bem? Então vem comigo que vamos iniciar mais uma nova aula. E o que eu considero importante para você que está iniciando o estudo de operações com conjuntos e para você que já estudou e quer apenas relembrar alguns conceitos. Pessoal, para você que precisa resolver problemas com operações conjuntos, é muito importante entender a ideia de interseção, união, reunião, são a mesma coisa, bem como a diferença entre conjuntos. Vamos trabalhar em um vídeo separado a diferença entre conjuntos, tanto a diferença como o complementar de um conjunto, que é uma consequência da diferença. Neste vídeo especificamente vamos falar da interseção de conjuntos e da união ou reunião de conjuntos. Entenda esses três itens aqui, esses três tópicos, como uma base para resolver as operações com conjuntos. É muito importante entendermos bem esses detalhes aqui, esses tópicos. E para você já ter um pequeno resumo, tanto você que já conhece, como você que ainda está trabalhando com esse assunto, é muito importante que você saiba o seguinte, que a interseção de conjuntos, quando estamos trabalhando com o diagrama de Venn, ela está exatamente nesta parte central aqui, ou seja, quando estamos relacionando aqui A com B, essa região central representa, ou seja, colocamos aqui os elementos que fazem parte de A e de B ao mesmo tempo. E o símbolo, a representação para isso, pessoal, é este aqui. A interseção com B representa os elementos, é um novo conjunto, onde estão os elementos que fazem parte de A e de B ao mesmo tempo, simultaneamente. Enquanto que a união, observe que a união seria a região, toda essa região, onde estariam os elementos que fazem parte de A ou de B. Então, essa região que eu estou pintando de rosa aqui, toda essa região interna aqui, com A e B, estariam os elementos que fazem parte de A e de B, pessoal. Olha só, ou de B. Então, o símbolo, a representação para isso é este U maiúsculo aqui, que representa a união. Não se preocupe que a gente vai trabalhar detalhadamente cada item deste aqui, tá ok? E a diferença entre A e B, essa região aqui que eu vou pintar de azul, representa, ou seja, colocamos aqui os elementos que fazem parte de A, mas não fazem parte de B. Então, os elementos que são apenas de A, somente de A, colocamos nesta região aqui. Os elementos que são apenas de B, colocamos nesta região que eu estou pintando de amarelo aqui, tá ok? Então, B, os elementos que fazem parte de B, mas não fazem parte de A, estariam nesta região aqui. A região central, a gente já falou, seriam os elementos que fazem parte de A e de B, ou seja, a interseção, tá ok? Vamos trabalhar agora cada um deste tópico aqui separadamente. Observem que dados dos conjuntos A e B, chamamos de união ou reunião de A com B ao conjunto. Perceba que aqui a gente tem um novo conjunto, é constituído por todos os elementos que pertencem a A ou a B, seria, no caso aqui, a união entre A e B. Tá ok, pessoal? A representação, como eu já falei para vocês, seria a UB, esse U maiúsculo aí, tudo bem? Deixei aqui destacada a palavra ou, porque este ou aqui, ele traz a ideia, muita gente confunde, isso aqui é um ou não exclusivo. Então, aqui, ele não é exclusivo. O que isso significa, né? Eu estou dizendo para você que seriam os elementos que, não só aqueles elementos que pertencem apenas a A, e aqueles elementos que pertencem apenas a B, e sim a união entre esses, os elementos que fazem parte dos dois conjuntos, tal que a gente junta tudo num bolo só, forma a união com B. Por exemplo, vamos colocar aqui, vamos escrever aqui o conjunto A, um exemplo sendo representado pelos elementos A, B e E. Enquanto que o conjunto B, ele é formado pelos elementos aqui C, D e E também. Tá ok, pessoal? Então, assim, observe que a união B, então vamos escrever aqui, a união B, ele é representado por todos os elementos que fazem parte dos dois conjuntos. Então, a gente vai juntar todo mundo aqui. Então, teríamos o A, que faz parte do A, o B, que também faz parte do A, vou colocar em ordem aqui C, o D, que faz parte do B, né? O C e o D, e o E, que faz parte tanto de A quanto de B. Então, a gente não repete o elemento E, porque um conjunto, a gente não precisa repetir os elementos. Concorda comigo? Isso aí a gente viu lá em conjuntos iguais. Então, aqui estaria A união B. E dentro, olha só que interessante, dentro do diagrama de Venn, podemos representar aqui o conjunto A. Como estamos relacionando aqui, existe elemento comum entre A e B, entrelaçamos os conjuntos, não é isso? E aqui estaria o conjunto B. Pessoal, quem seria aqui o elemento comum entre A e B? O elemento comum seria a letra E. Então, colocamos ele aqui, como a gente viu no tópico anterior. E aqui, essa região, seriam aqueles elementos que fazem parte apenas de A. Vamos trabalhar com detalhes na diferença de conjuntos, porém, já sabemos que essa região aqui, colocamos elementos que fazem parte apenas de A. E comparando o A com B, aqueles elementos que fazem parte apenas de A seriam a letra A e a letra B. Então, A e B estariam aqui. Em contrapartida, temos aqui o C e o D que fazem parte apenas de B, do conjunto B. Então, C e D estariam aqui. Ou seja, toda essa região interna, toda ela, inclusive o elemento comum, faz parte da união entre A e B. Então, aqui representamos as duas formas que representamos, conseguimos representar a união B. Tudo bem, pessoal? Entenda isso, porque é muito importante. Vamos passar aqui agora. Eu vou mostrar para vocês a parte de, ou melhor, as situações que trabalhamos sempre com as operações. São situações comuns aqui. O caso mais comum seria essa aqui, que você está vendo mais na parte superior esquerda, que temos aqui elementos só de A, elementos só de B e elementos que são comuns a A e B. Não é isso? Essa aqui é a parte mais comum. Pessoal, quando estamos trabalhando com A união, ou seja, A união B, toda essa região, então a gente vai parte a parte aqui, toda essa região representa, no diagrama de Venn, representa A união B. Seria aqui a união entre os dois conjuntos. Existe uma outra situação quando os dois conjuntos são o quê? São disjuntos. Isso aí a gente viu em aulas anteriores. Então, quando os dois conjuntos não possuem elementos em comum, eles são disjuntos. E como é que a gente vai unir esses elementos? Não tem problema, pessoal. Essa região aqui, toda essa região que eu estou pitando de verde aqui, representa a união B. Então, a gente junta aqui todos os elementos que fazem parte de A e todos os elementos que fazem parte de B formam um novo conjunto, que seria a união com B. Então, não tem problema algum esses conjuntos não terem elementos em comum. Uma segunda, ou melhor, uma terceira situação seria quando B está contido em A, quando B é um subconjunto de A. Perceba aqui que A, ou melhor, B está contido em A ou A contém B. Não é isso? Quando a gente inverte aqui, a gente inverte também um sinalzinho de contido. Então, aqui significa que contém A, contém B. Bom, nesta situação, a união entre A e B seria, no caso, toda essa região. A gente junta todos os elementos que fazem parte de A e B. Como todos os elementos de B fazem parte de A, então, toda a região aqui... Olha só que legal. A união B é igual a exatamente o conjunto A. Concordam comigo? Isso aqui é importante entendermos, porque dependendo do problema, pode ter aí um problema com V ou F, né? Isso aqui seria verdadeiro caso B tivesse contido em A, tá ok? Fique ligado nesses detalhes, pois isso aí ajuda muito a gente, tá ok, pessoal? Em contrapartida aqui, se A está contido em B, ou seja, se A está contido em B ou B contém A, então, observe que A união B, vamos escrever aqui, A união B seria exatamente o conjunto B. Então, se você juntar todos os elementos de A com todos os elementos de B, daria o resultado que seria exatamente o conjunto B, concorda comigo? Isso aqui é muito importante. Então, se A está contido em B, A união B é o próprio conjunto B, tá ok, pessoal? Vamos passar aqui para o próximo tópico, que seriam as propriedades, que cai bastante também quando o assunto é operações envolvendo conjuntos, tá ok? Então, observe que A união com A, se você... Eu até coloquei três exemplos aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, se você junta A com ele mesmo, o resultado é ele mesmo, concorda comigo? A, que tem os elementos 1 e 2, e um outro conjunto A, que é igual a ele, é o próprio conjunto, certo? Se a gente juntar os elementos, o resultado seria o próprio conjunto A. Aqui é bem trivial, bem tranquilo, certo? Se você juntar o conjunto A com o conjunto vazio, que é um conjunto aqui à parte, então, o conjunto A com o conjunto vazio, o resultado seria o próprio conjunto A. Concorda comigo? Porque a gente vai estar somando um conjunto, elementos de um conjunto que não tem conjunto, com os elementos do conjunto A, que é formado aqui por 1 e 2. Então, o resultado aqui seria o próprio conjunto A. Tranquilo, pessoal? E a união com esse Uzão aqui representa o universo. O que seria o universo? É aquele conjunto mais amplo. Observe, vamos pegar aqui um exemplo, o conjunto A, que tem os elementos ali 1 e 2, e o universo estaria um pouco mais amplo. Ele engloba, ele abraça aqui o conjunto A. Isso aqui a gente chama de conjunto universo. Então, fica mais fácil agora entender que, se você juntar o conjunto A, estaria aqui. Então, aqui estaria o conjunto A. E unir-se com todos os elementos que fazem parte do universo, esse resultado, como A está contido no universo, formaria o próprio universo. Então, fica fácil de entender essa parte aqui. Tudo bem, pessoal? Outro detalhe importante, A união com B, se você pegar o conjunto A e unir com o conjunto B, você deve concordar comigo que A união com B seria igual a 0, 1 e 2. Então, a gente não precisa repetir o 1, que faz parte de A e B, ao mesmo tempo. Então, 0, 1 e 2 seria o conjunto A união com B. Eu juntei A com B. Isso aqui não seria a mesma coisa que se você juntar, né? A mesma coisa que você juntar B com A, o resultado seria o mesmo. É isso que essa propriedade está nos trazendo, tá ok? Então, é fácil de entender essa quarta propriedade. A quinta e última propriedade, eu elenquei aqui aquelas mais importantes, ela diz o seguinte, aqui, A união. Você quer juntar A união, então, entre parênteses, a gente resolve primeiro. Se você juntar todos os elementos de B e C e, no final, juntar com os elementos de A, é a mesma coisa que você juntar primeiro os elementos de A e B e, por fim, juntar com os elementos de C, tá? É muito, mas muito importante visualizarmos isso aqui da seguinte maneira, pessoal. Olha só. Imagine que você aqui, no caso, está trabalhando com três conjuntos. Então, o conjunto A estaria aqui, o conjunto B estaria aqui e o conjunto C estaria representado aqui na cor verde. Vamos imaginar essa situação aqui, tá? Se você juntar B com C, você deve concordar comigo que B com C seria toda essa região aqui, certo? Eu estou pitando de rosa aqui, ó. Então, B com C seria toda essa região aqui. Eu estou unindo os elementos de B com os elementos de C. Observe que essa região, ela também... Então, vamos observar essa segunda parte da igualdade aqui, ó. Então, aqui estariam os elementos... Ou melhor, o conjunto A, o conjunto B também estaria aqui e o conjunto C estaria nesta região, igualzinho como a gente fez no lado esquerdo. Observe que o conjunto, agora a gente vai unir A com B. Então, A com B seria toda essa região aqui, não é isso? A com B. Observe que se você unir A com B primeiro e depois, por fim, unir com C, que seria toda essa região verde aqui, tudo isso aqui estaria completo. E aqui, da mesma maneira, unindo B com C e, por fim, unindo com o que falta de A, que a gente está unindo aqui A com essa união, o resultado aqui seria o mesmo. Observe que os elementos são os mesmos, tá? É isso que a propriedade quer estar nos dizendo. É muito importante vocês tentarem visualizar essas propriedades desta maneira, porque tem muitos problemas, e eu vou trazer aqui para vocês, tá? Que trabalham as propriedades, que existem diversas propriedades desta maneira. Um problema vai trazer para você um desenho, e esse desenho vai representar uma alternativa que vai estar escrita desta maneira aqui, tá ok? Vamos trabalhar bem estes detalhes. Bom, pessoal, e o que seria a interseção entre dois conjuntos? Pessoal, dados dos conjuntos A e B, a gente coloca A e B aqui para generalizar, pode ser qualquer dois conjuntos, tá? Qualquer dois conjuntos aqui estaria fazendo parte desta definição aqui, tudo bem? Então, chamamos de interseção de A com B ao conjunto, um novo conjunto constituído por todos os elementos comuns ao conjunto A e B. Preste atenção neste detalhe. Este E aqui também está destacado porque traz a ideia de simultâneo, tá ok? Com comitante. Então, simultaneamente. Vou escrever aqui, ó. Sim-mu-tan-e-a-mente, tá ok, pessoal? Por que eu estou falando disso aqui? Estou dizendo que todos os elementos que são comuns a A e B, que fazem parte de A e B ao mesmo tempo, formam aí um novo conjunto chamado de interseção e é representado aqui, como vocês estão vendo, eu já mostrei, por esta forma aqui. Então, A interseção B é escrito dessa maneira. E a região que eu falei para vocês, que utilizamos para jogar estes elementos que fazem parte de A e B, seria esta região central aqui. Por exemplo, se eu tivesse aqui o conjunto A e tivesse os elementos 1, 2 e 3, para ser bem rápido e objetivo aqui, e o conjunto B, que teria os elementos 0, 2 e 4. Observe que é interessante compararmos os dois elementos, os dois conjuntos. Você vai ver, vai perceber que o elemento 2 faz parte do conjunto A e do conjunto B. E esta região central aqui, pessoal, utilizamos para colocar estes elementos que são comuns a A e B, tá ok? Então, aqui, esta região central, colocamos o elemento 2, porque ele faz parte de A e de B, ou seja, ele é um elemento simultâneo destes dois conjuntos. Tudo bem, pessoal? Então, esta região aqui estaria os elementos apenas do conjunto A, que formam o conjunto A. Então, aqui estaria o 1 e o 3, e aqui estariam o 0 e o 4. A gente vai trabalhar melhor a diferença dos conjuntos em uma aula posterior. Tudo bem? Então, apenas para entendermos bem esta ideia. Observe que, nas situações que podem acontecer, a massa comum, como eu falei para vocês, seria esta primeira situação, observe que aqui temos elementos só de A, só de B e em comum, tá? Esta região central, vou começar aqui a pintar a região para massificarmos bem esta ideia. Esta região aqui representa a interseção B. Quando os dois... Olha só que interessante, isto aqui cai bastante. Quando os dois conjuntos são disjuntos, ou seja, não possuem elementos comuns, você deve concordar comigo que a interseção entre A e B é um conjunto vazio, é um conjunto sem elementos, porque, como os dois conjuntos não possuem elementos em comum, então, a interseção entre estes dois conjuntos formam um conjunto que não tem elemento, concorda comigo? Porque estes dois conjuntos são disjuntos. Isto aí vale a pena sempre falar, porque cai muito este conjunto disjuntos aí, tá ok, pessoal? Conjuntos disjuntos. Bom, a terceira situação é aquela situação onde B está contido em A. Lembrando, B está contido em A, ou A contém B. Pessoal, observe que, pelo fato de B estar contido em A, você deve concordar comigo que todos os elementos de B fazem parte de A. Não é isso? Porque B está contido em A. Então, a interseção B é quem, pessoal? É o próprio conjunto B. Ou seja, os elementos que estão aqui dentro de B, eles são comuns tanto a B quanto a A. Por isso que a interseção é o próprio conjunto B. E não confunda, olha só que legal, não confunda quando você quer encontrar A união com B, e isso forma o conjunto maior, que é o conjunto A, tá ok? Agora, a interseção forma o conjunto menor, porque a gente está pegando aqui os elementos comuns. E existem elementos aqui que não fazem parte de B, por isso não pode ser o conjunto A. Em contrapartida, na quarta e última situação, aqui perceba que A está contido em B, ou B contém A. Não é isso? Observe que agora, A interseção B, nada mais é que o conjunto A. Seria exatamente os elementos que estão aqui dentro, fazem parte de A e de B. Tudo bem, pessoal? Preste atenção nesse detalhe, pois pega muita gente de surpresa. Tranquilo. Vamos aqui agora, pessoal, para a parte que também tratamos na interseção, que são as propriedades, tá? Como a gente viu as propriedades na união, eu também trouxe para vocês as propriedades da interseção. Observe que, e aqui também estariam os três exemplos de conjunto, são exemplos, tá? Funciona com qualquer tipo de conjunto. Quando você quer calcular os elementos comuns ao próprio conjunto, ou seja, a interseção B é o próprio conjunto A. Se você pegar o conjunto A aqui e querer encontrar os elementos comuns ao próprio conjunto A, você vai ver que é ele mesmo, tá? Isso aqui é bem trivial. Agora, se você pegar o conjunto A e querer encontrar a interseção com o conjunto vazio, então, aqui estaria o conjunto vazio, que não possui elementos. Vamos pegar aqui um conjunto qualquer que seja vazio. É o conjunto D que não tem elementos. Então, aqui é a representação do conjunto vazio. Se você quiser pegar a interseção entre D e A, você vai concordar comigo que essa interseção entre A e D é um conjunto vazio, porque não possui elementos comuns. Observe que aqui não tem nenhum elemento e aqui não tem o conjunto vazio. Então, assim, pessoal, essa interseção não tem elementos em comum, tá ok? É por isso que não tem nenhum elemento. É o conjunto vazio, não possui elementos, tá? Também é bem tranquilo de entender essa parte. Agora, se você pegar o conjunto Universo, que é o conjunto mais amplo, tá? O conjunto mais amplo. Então, aqui está o conjunto Universo. E querer encontrar a interseção entre ele e um conjunto que faz parte dele, vamos imaginar aqui o conjunto A, tá, pessoal? O que seria a interseção? A interseção seria exatamente o conjunto menor. É bem igual o que a gente viu anteriormente, né? Então, o conjunto menor... Então, os elementos que estão aqui dentro, eles fazem parte tanto de A quanto do conjunto Universo, que é o conjunto mais amplo. Então, essa interseção forma o conjunto A, tudo bem? Tranquilo até aqui, né? Bom, a interseção também é igual à união lá. A interseção entre A e B. Isso aí você pode visualizar com os dois conjuntos aqui, ó. Se você quiser encontrar a interseção entre A e B, você vai concordar comigo. E essa interseção seria aqui igual ao elemento 1. Concorda comigo? Isso aqui é o novo conjunto A, interseção B. É a mesma coisa você pegar aí B, interseção A. Quem é o elemento em comum entre B e A? Também é 1, não vai fazer diferença nenhuma. Então, é fácil também de enxergar essa parte aqui. Tudo bem? Show de bola! Vamos aqui agora para a quinta propriedade. Pessoal, você pegar aí B, interseção com C, e no final, A, interseção com esses elementos que a gente formou entre B e C é a mesma coisa de você pegar A, interseção B primeiro, e, por fim, encontrar a interseção com o conjunto C. É a mesma coisa. Você pode aí treinar e fazer essa demonstração com esses três conjuntos aqui. Tudo bem? Só que é muito importante a gente tentar representar isso pelo diagrama de Venn. Esse treinamento é muito, mas muito importante. Vamos fazer aqui na sexta situação, tá ok? E vou trazer essa ideia aqui para vocês. Imagine o seguinte, você querer aí, a gente está relacionando aqui três conjuntos, você querer aí encontrar A interseção com B. Então, vou colocar essa representação aqui. Aqui estaria o conjunto A. Vou colocar na cor verde, já que está sendo representado aqui, certo? Aqui estaria o conjunto A. Aqui estaria o conjunto B. Vamos entrelaçar esses três conjuntos aí, tudo bem? E tanto faz se estão descritos dessa forma. Aqui estaria o conjunto C. Bom, pessoal, o conjunto C estaria aqui. Observe que você, primeiro, a gente resolve primeiro, está entre parênteses, certo? Então, aqui, A interseção B, você deve concordar comigo que A interseção B, A interseção B seria toda essa região aqui, A interseção B. Estou pintando de roxo aqui, tá? Seria os elementos comuns A e A B. Se a gente juntar isso, pois união representa juntar, a A interseção C seria A interseção C, pessoal. Vou pintar aqui, A interseção C seria toda essa região aqui, os elementos que são comuns A e A C simultaneamente. Não é isso? Isso é a mesma coisa. Será que é? A gente vai fazer aqui este desenho. Seria a mesma coisa que você pegar A interseção com B união C. E aí, será que é a mesma coisa? Pessoal, para isso, eu vou desenhar aqui do lado essa mesma representação, tudo bem? Então, aqui estaria A, vou fazer bem rápido aqui, aqui estaria B e aqui estaria o conjunto C. Vamos ver se isso aí é verdade. E é bom você treinar desta forma, tá ok? Pois tem muitos problemas desta maneira. Então, vamos lá. Ele diz que a gente vai pegar A e a interseção entre A e B união C. O que seria B união C, pessoal? B união C seria toda essa região. Vamos pegar toda a região que engloba B e C. Ele está dizendo que essa região aqui que a gente acabou de desenhar aqui é a mesma coisa que você pegar B união C interseção A. O que seria a interseção aqui entre A, entre A, o conjunto A, toda essa região aqui dentro do círculo verde. E essa região que pintamos em branco aqui, pessoal, olha só que legal. Não seria toda essa região aqui? A gente está pegando apenas a interseção. Ó, toda essa região aqui, ó. Está vendo que essa região que eu pintei de rosa aqui é igual a essa região que pintamos aqui anteriormente? Então, isso mostra que essa propriedade aqui é verdadeira, tá ok? É muito importante você tentar demonstrar as propriedades dessa maneira aqui, porque você consegue enxergar, você consegue trabalhar muito mais esses detalhes. Tá ok, pessoal? Por último, temos aqui a sétima propriedade, que diz que você encontrar a interseção entre a união de A com B e A com C é a mesma coisa de você encontrar a interseção entre B e C e juntar com o conjunto A. Tente fazer esse trabalho aí sozinho, você vai ver que essa propriedade também é verdadeira. Tudo bem, pessoal? Então, é muito legal entendermos essa ideia, tá? Esses conceitos. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque essas propriedades, tudo isso que vocês estão trabalhando aí, cai nas provas. Eu estou trazendo aqui, não é porque o livro trouxe ou o autor X gosta, não é por causa disso. É porque cai realmente nos concursos ou no Enem, cai esse tipo de problema. Então, fique ligado, entenda bem esse assunto, para que não tenha surpresa na sua prova. Tudo bem? Então, vamos entender aqui uma situação que cai muito, quando a gente representa três conjuntos. Olha só, quando a gente relaciona três conjuntos ao mesmo tempo, eu já adiantei um pouco para vocês, tá? É muito importante conhecermos as regiões. Essa região que você está vendo aqui, representa apenas os elementos que pertencem a A, tá ok? Então, essa região aqui representa, então, colocamos aqui todos os elementos que pertencem apenas ao conjunto A, pessoal. Apenas os elementos que pertencem a A. Da mesma forma, aqui estariam os elementos que pertencem apenas a B. Então, aqueles elementos que aparecem só no conjunto B, colocamos nessa região aqui. Da mesma forma aqui, estou pintando de verde as regiões que representam a diferença, ou seja, que pertencem apenas aos conjuntos em questão. Então, aqui estariam os elementos que pertencem apenas a C, tá ok? Essa região central aqui, que eu vou pintar de branco, é a região que colocamos os elementos que fazem parte de A, de B e de C ao mesmo tempo. Olha só que legal, pessoal. Então, eu vou até colocar aqui no meio, ó. Essa região aqui estariam os elementos que fazem parte de A, de B e de C. É a interseção entre os três conjuntos, tá ok? Aqui estaria a região onde colocamos os elementos que fazem parte de A e de B, a interseção entre A e B. Aqui estaria a região que colocamos os elementos entre A e C. Aí você deve estar se perguntando, tá? Mas os elementos que fazem parte de A e C não estariam aqui também? Estariam. Mas essa região especificamente, são os elementos que fazem parte dos três conjuntos ao mesmo tempo, A, B e C. Aqui a gente desconta desses elementos, tá ok? A gente vai trabalhar bem essa ideia no próximo slide. E aqui estaria os elementos que fazem parte de B e C ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? Então, fique ligado neste detalhe. Isso aqui é apenas para aqueles que ainda não conhecem essa representação. Vamos aqui para alguns exemplos. E isso aqui é muito importante. A partir de agora, vamos trabalhar com bastante exemplos, tá ok? Olha só, pessoal. Vamos colocar aqui a quantidade de elementos que fazem parte do conjunto A, e assim sucessivamente, tá ok? Para a gente treinar um pouco. Olha só, quem é o conjunto A? O conjunto A é toda essa região azul aqui. Então, os elementos do conjunto A seriam aí os seis. Aqui teríamos seis elementos, tá ok? Do conjunto A. Aqui teríamos dois elementos, então vamos ter que somar aqui com dois. Aqui vamos somar com três. Aqui é a quantidade de elementos que tem em comum entre os conjuntos, tá ok? E vou somar aqui com o número um. Então, todas essas quantidades aqui fazem parte do conjunto A. Então, o resultado aqui seria quanto, pessoal? Seis mais dois é oito, mais três, onze, mais um, doze, né? Então, o resultado aqui seria igual a doze. Então, A possui doze elementos. E o conjunto B? O conjunto B aí, você vai concordar comigo, que seria sete mais quatro, mais três, mais dois, né? E a soma disso aqui vai dar dezesseis. Então, dezesseis seria a quantidade de elementos do conjunto B. E o conjunto C, pessoal? O conjunto C seria aqui representado pelos elementos ali, a quantidade, né? Cinco, que fazem parte apenas de C, mais quatro, mais três, mais um. Então, seria toda a região, todos os elementos que estão na região rosa aqui, tá ok? Então, isso aí daria como resultado treze, né? Então, C possui treze elementos. Agora, vamos lá para a situação especial. Quem seria a quantidade de elementos que fazem parte de A, B e C ao mesmo tempo? Como eu falei para vocês anteriormente, seria exatamente essa região aqui, que possui três elementos. Então, o resultado seria três. Tá bem? Tá ok? Então, finalizando aqui, né? Finalizando não, continuando, temos aqui A em interseção com B. Quem seriam os elementos, ou quantos elementos fazem parte de A e B ao mesmo tempo? Pessoal, A e B ao mesmo tempo. Concorda comigo que seria aqui o número dois, né? Então, A e B teria aqui dois. E teria aqui, não sei se você concorda comigo, o número três. Por que dois e três, né? Ou seja, cinco elementos fazem parte de A e de B ao mesmo tempo. Aí você vai se perguntar, tá, professor, mas esse três aqui também não tem C? Tem, mas aqui não está dizendo que eu estou excluindo C. Aqui está dizendo apenas que a quantidade de elementos que tem entre A e B, que são comuns A e B. Você deve concordar comigo que o resultado aí seria dois mais três. Claro que aqui tem um elemento que faz parte também de C, mas não é a pergunta. A pergunta é que é A em interseção B. O resultado aqui seria cinco. Bom, A em interseção C agora, pessoal. A em interseção C. A em interseção C seria os três que vocês estão vendo aqui e o um que você está enxergando aqui. Então, teria aí como resultado um mais três, que é igual a quatro. Beleza? B em interseção C, B em interseção C, da mesma maneira. Teríamos aqui o quatro, que faz parte de B e de C, e o três, que também faz parte de B e de C. Perceba que esse elemento aqui faz parte dos três conjuntos, tá ok? Então, quatro mais três teria como resultado sete. Olha que maravilha! A união B e a união C, aí a gente vai juntar todo mundo que está dentro dessa região. Então, teríamos aí, ó, cinco mais sete, mais seis, estou pegando a parte externa. Agora, as interseções aí, quatro, dois e um. E, por última, a interseção total aí entre os três conjuntos. Esse resultado aqui seria igual a quem, pessoal? Vinte e oito. Tá ok? Isso aqui é apenas para a gente exercitar bem essas regiões. Vamos agora para um exemplo bem legal, um exemplo bem comum, se acontecer em operações com conjuntos, tá ok? Vamos lá! Em uma pesquisa sobre a quantidade de alunos que praticam futebol e basquete em uma escola, realizada com 320 alunos, foi obtido o seguinte resultado. Olha só, pessoal! 150 alunos praticam futebol, 85 praticam basquete e 60 alunos praticam basquete e futebol. Bom, o conselho, tá? Conselho aqui de amigo que eu dou para vocês é, toda vez que for resolver esse tipo de problema, observe o conjunto que a gente está trabalhando. Primeiro, é basquete, é um grupo de basquete e um grupo de futebol. Então, a gente está relacionando aqui dois conjuntos, tudo bem? Então, temos aqui o pessoal que joga basquete e temos o pessoal que joga futebol. Observe que existem elementos que fazem parte da galera que joga basquete e futebol. Então, por isso que entrelaçamos esses dois conjuntos. Aqui é o pessoal do basquete e aqui o pessoal que joga futebol. O conselho que eu falei para vocês, o conselho de amigo, é que primeiro, antes de tudo, utilize a interseção entre os conjuntos. Aquela principal interseção, a interseção que faz parte de todos os conjuntos do problema. No nosso caso aqui, temos apenas uma relação entre dois conjuntos. Então, vamos pegar a interseção entre esses dois conjuntos, que seria aqui, no caso, o número 60. 60 é a quantidade de elementos que fazem parte ou que jogam basquete, praticam basquete e futebol ao mesmo tempo. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quando vocês olharem aqui, a galera que joga futebol, praticam futebol, não fala que apenas jogam futebol e praticam futebol, vocês precisam descontar esse pessoal aqui que também pratica basquete. Tá ok? Preste atenção nesse detalhe. É por isso que é muito importante colocar aqui primeiro a interseção, porque a gente precisa descontar aqui desse pessoal a quantidade total que joga futebol. Se 150 joga futebol, você deve concordar comigo, então, que 90 jogam apenas futebol. Tá ok? Porque 60 aqui também joga futebol. Show de bola! E com isso, com essa ideia, você deve concordar que dos 85 alunos que praticam basquete, basquete, não só basquete, praticam basquete, temos que descontar desses 60 aqui. Então, o resultado aqui seria 25. Tá ok? Então, olha só. Se você reunir aqui os alunos que jogam basquete e futebol, no total aqui, teríamos 90 mais 60 mais 25. Isso aqui, pessoal, daria 90 mais 60, daria 150. 150 mais 25, teríamos 175 alunos que jogam basquete ou futebol. Concorda comigo? E a pergunta é, qual a quantidade de alunos que praticam futebol ou basquete? É exatamente isso, 175 alunos. Quando eu falo ou, eu estou incluindo aqui todo mundo. Seria aqui a união entre B e F, certo? Entre o conjunto B e o conjunto F. Então, essa união seria 175 alunos. Já complementando um pouco a ideia desta atividade, observe que a quantidade total de alunos nessa escola é 320. Porém, 175 praticam esses dois esportes. Então, você deve concordar comigo que o universo, aí a ideia do conjunto universo, o conjunto universo aqui seria de 320 alunos. Então, você também deve concordar comigo que dos 320 alunos, se eu tirar 175, esse resultado aqui, pessoal, seria igual aqui a 5, 10 e 8, vem 4, certo? E aqui teríamos 145 alunos que não praticam. Olha só que legal. 145 alunos não praticam esses dois esportes. Estariam aqui fora. Fazem parte aqui do conjunto universo, mas não praticam basquete ou futebol. Pode praticar outro esporte ou não praticar nenhum esporte, mas eles não fazem parte desses dois conjuntos aqui. Tudo bem, pessoal, é muito importante, tá? É muito importante que vocês entendam esta ideia principal aqui. Eu vou trazer mais exemplos em aulas posteriores, mas é muito importante que vocês entendam este tipo de problema, essas regiões, essas quantidades aí que estamos trabalhando. Tudo bem? Vamos aqui para um próximo exemplo, onde eu vou trazer para vocês como pode também ser cobrado este tipo de assunto, tá? Envolvendo operações. Olha só. Vamos imaginar aqui, tá? São dados aqui dois conjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E o problema pede o seguinte, determine um conjunto K, um quarto conjunto aí, onde se você pegar aí K interseção com B, é vazio. O que isso quer dizer? Quer dizer que A, ou melhor, K, interseção com este conjunto aqui, não possui nada em comum, ou seja, 0 e 9 não faz parte de K. É interessante pensar dessa forma. E que, se você pegar o K e juntar com B, é a mesma coisa, este igual aqui quer dizer a mesma coisa que você pegar A e unir com C. Veja que A e C já estão bem explícitos aqui, então, é interessante já resolver essa união. A união C, pessoal, já de antemão aqui, eu peço para você, é muito importante tentar resolver esses problemas sozinho. Tente resolver todos esses problemas aqui sozinho, depois compare com os nossos resultados aqui. Tá ok? Só para entender bem o que a gente está trabalhando aqui. Olha só. A união com C, vamos unir aqui, seria formado por 0, 2, 4, 6 e 9. Não é isso? Estou pegando aqui todos os elementos de A e todos os elementos de C. Ele diz que este conjunto aqui é o mesmo que você pegar K e unir com B. Então, você deve concordar comigo que K união com B é isso aqui. Certo? Então, isso aqui forma K união com B. Mas, observe que o problema nos diz o seguinte também. Se você juntar, tentar juntar K com B, não vai ter nenhum elemento em comum. Então, o 0 que faz parte de B e o 9 que faz parte de B também, ele não faz parte de K. Então, sobrou quem, pessoal? Olha só que legal. O 2, o 4, e o 6, concorda comigo? 2, 4 e 6 formam aqui o conjunto K. Então, essa informação foi muito importante para isso. Preste atenção que esse problema é um probleminha que requer um pouco de atenção e eu achei interessante trazer aqui para vocês. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo nos diz o seguinte. Dados os conjuntos A formados aqui por esses elementos, o conjunto B formado aqui pelos elementos que vocês estão vendo aí e o conjunto C analise as alternativas abaixo. Pessoal, preste atenção. O conjunto vazio está contido em A? A pergunta é, o conjunto vazio está contido em A? Lembre que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, inclusive no conjunto A. Então, isso aqui é verdadeiro. Fique ligado neste detalhe. Está ok? Outra perguntinha. A união com vazio é igual ao vazio? Olha só, se você pegar o conjunto A e unir ele e juntar ele com o conjunto vazio, vamos imaginar aqui o conjunto D que é formado por esses elementos. Ou seja, não tem nenhum elemento aqui dentro. se você juntar A com D não vai dar vazio, vai dar exatamente os elementos que tem A. Se você juntar isso aqui vai dar os elementos que tem A. Então, a união vazio, a união com o conjunto vazio é igual ao conjunto A e não o que está escrito aqui. Então, essa alternativa aqui, pessoal, está falsa. Tudo bem? Vamos para a próxima aqui. Bom, aqui na nossa na próxima alternativa, os dois itens aqui, fala o seguinte, B, então, se você pegar aqui B interseção com C que estaria aqui, ele diz que dá o conjunto que tem como elemento o conjunto zero, que tem como elemento zero. Não é isso? Vamos ver se é verdade, pessoal. Analisando esses dois conjuntos aqui, então, quando é só lembrar da definição que diz o seguinte, a interseção é você pegar os elementos que são comuns. Os elementos que são comuns, os elementos, você aí está enxergando aqui, eles estão explícitos aqui, é só prestar atenção neste detalhe. Por isso que é importante entender aqui, pessoal, a definição, entenda a definição para resolver esse tipo de problema, tá ok? Como vocês estão enxergando aqui, observe que explicitamente, o que é que tem em comum aqui, pessoal? Ó, o zero é comum, certo? E o zero dentro das chaves aqui, né? O um não é, dois não é, o nove também, não é isso? Então, o nove também faz parte aqui dos dois conjuntos, é B e C, não é isso? Então, B e C. Então, estaria errado eu falar isso aqui, estaria falso eu falar isso, porque B interseção C, na realidade, seria formado pelos elementos, formado pelo conjunto que tem o elemento zero e o nove, concorda comigo? O nove também é um elemento comum, então, esse conjunto aqui é a interseção entre B e C. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima aqui. A interseção B é igual a isso aqui. Olha só, A interseção B, então, aqui estaria o conjunto A e aqui estaria o conjunto B. O que tem em comum entre os dois? Pessoal, é exatamente o que vocês estão enxergando ali. Então, quem são os elementos de A? Você consegue enxergar aqui. Quem são os elementos de B? Você também consegue enxergar aqui. O que há em comum entre A e B? Observe que o 2, exatamente, o 2 seria comum A e B. Vocês estão vendo aqui o 1 e 2, o 2 no caso, o zero não seria, porque esse zero aqui não é igual a esse zero aqui, porque esse zero está entre colchetes ou entre chaves. Está ok, pessoal? Preste atenção neste grande detalhe. Então, aqui também estaria falsa alternativa. Fique ligado. A interseção B, corretamente aqui, escrevendo corretamente, teria apenas o elemento 2 em comum. Está ok, pessoal? Vamos agora para a nossa última ou nosso último exemplo para terminarmos a nossa aula. Pessoal, fazendo o link com a aula anterior. Olha só. sejam A e B dois conjuntos onde o número, então, quando a gente tem N e entre parênteses colocamos aqui um determinado conjunto, isso quer dizer o número de elementos, tá? Grava isso aí, o número de um elemento qualquer, número de elementos. No caso ali, no exemplo, ele está pedindo o número de elementos, ele está falando que o número de elementos do conjunto B é igual ao número de elementos do conjunto A mais 3. Bom, vamos guardar essa informação aqui, tá? Aí ele diz, assim, qual seria o valor do número de elementos do conjunto das partes, o conjunto, conjuntos das partes de B? Então, o que isso significa, pessoal? Olha só. ele está querendo saber a quantidade de subconjuntos que tem o conjunto das partes de B. Então, como é que a gente resolve isso, pessoal? Olha só. O conjunto das partes de B, você deve concordar comigo, a gente calcula essa quantidade, né? Por, a gente não precisa aqui ficar sabendo quem são os elementos de B para montar o conjunto. Podemos calcular essa quantidade com a expressão 2 elevado à quantidade desses elementos. A gente sabe, né, que 2 elevado ao número de elementos de B daria o conjunto das partes, né, o número do conjunto, dos subconjuntos do conjunto B. Enquanto que, se você pegar aqui 2 e elevar ao número de conjuntos de A, o número de elementos de A, isso aqui nos dá a quantidade de subconjuntos do conjunto A, que é o conjunto das partes de A, certo? Então, ele quer exatamente isso, o número de elementos dos subconjuntos de B, que a gente consegue encontrar com essa expressão aqui, e ele quer essa razão, essa divisão. Então, se você pegar aí 2 elevado ao número de elementos de B dividido por 2 elevado ao número de elementos de A, resolvemos esse problema. E observe que essa dica aqui vai nos ajudar e muito, mas a gente precisa aqui apenas colocar os expoentes com a mesma grandeza aqui, com a mesma variável, tá? E isso é fácil. Perceba que o número de elementos de B é igual ao número de elementos de A mais 3. Então, a gente pode substituir aqui N de B por N de A, não é isso? N de A mais 3. E aqui, 2 elevado a N de A. Bom, utilizando aqui, pessoal, a propriedade da potenciação que nos diz o seguinte, a divisão onde envolve potências com a mesma base, isso pode ser resolvido da seguinte maneira, vamos colocar aqui a mesma base e subtrair os expoentes, olha só que legal, pessoal. Então, N de A mais 3 menos N de A, isso aí daria quanto, pessoal? Olha só que legal, vamos aqui, cancelar o NA com NA, teremos como resultado 2 elevado a 3 que é igual a 8, olha só que maravilha, então, a divisão entre o número de subconjuntos de B dividido pelo número de subconjuntos de A é igual a 8, tranquilo? Então, o resultado aqui seria a alternativa A. Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula, eu espero que essa aula tenha trazido aqui muitos, muitos problemas, conceitos e propriedades que vocês vão utilizar mais à frente, eu tenho certeza que, se cair um problema envolvendo conjuntos, vocês vão utilizar alguma situação dessa aula ou da próxima aula onde a gente vai abordar diferença e também o conjunto complementar, tá ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, aproveita aí para curtir, compartilhar e se inscrever no canal, pois é isso que faz diferença aqui no nosso projeto, ok? Então, até a próxima e deixo aqui meu muito obrigado, valeu!